Uma experiência incrível, tá sendo uma experiência incrível pra mim fazer isso e nunca imaginei, né, tipo, que a minha história viraria um livro. Tá muito dentro da minha história mesmo, dicas, assim, que eu acho pra vida mesmo, né. Trabalhar com o seu Elias é sempre muito bom e desafiador, porque a gente tem a liberdade de colocar em prática ideias inovadoras e que fogem do senso comum. E no caso desse livro não foi diferente. Uma capa nunca é só uma capa, ela tem que fazer parte de um conceito, uma ideia pra atrair as pessoas, para que elas tenham curiosidade de consumir o conteúdo do livro. Todos os detalhes foram pensados e dirigidos de forma minuciosa, para que a gente pudesse alcançar o resultado desejado para o projeto. Acho que o trabalho feito em equipe, cara, ele é fundamental, assim, pra qualquer empresa crescer, pra qualquer ser humano crescer profissionalmente, entende? Tувando, tained32. Tinh 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho